Olá pessoal, meu nome é Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto e se você gosta do nosso conteúdo e curte, deixe seu comentário e vamos ao vídeo. Meus amigos, na última quinzena de março o Bitcoin saiu de 37 mil e chegou a ultrapassar a resistência de 48 mil dólares. A valorização de mais de 27% em duas semanas reacendeu o ânimo dos investidores a ponto de alguns analistas terem afirmado que o próximo alvo de preço do Bitcoin estaria em 58 mil dólares. No entanto, antes mesmo que abril tivesse chegado, as expectativas positivas já haviam sido frustradas. A vela vermelha desenhada pela queda de mais de 3% em 31 de março devolveu ao Bitcoin a zona de suporte de 45 mil. Embora os touros tenham feito esforços para sustentá-lo em uma luta acirrada com os ursos, em 5 de abril finalmente acabaram cedendo. Quedas maiores até mesmo abaixo de 40 mil não podem ser descartadas. A lateralização ainda deve se manter no curto prazo até que uma tendência mais clara se consolide para o Bitcoin e todo o mercado de criptomoedas. Dito isso, vamos a três razões pelas quais podemos acreditar que 2022 ainda será um ano de alta para o Bitcoin apesar das quedas recentes. Uma das métricas on-chain mais populares e amplamente utilizadas pelos traders para medir a direção do mercado é o modelo MVRV de 365 dias, o valor de mercado sobre o valor realizado. Este índice é um excelente indicador do preço do Bitcoin a partir do sentimento do investidor em um determinado momento. O MVRV é usado para avaliar o lucro ou prejuízo médio das entidades do mercado que compraram Bitcoin há um ano. Trata-se de uma métrica útil para antecipar sinais de uma provável liquidação de posições e de quando há otimismo no mercado. Quando o MVRV está acima de 1.0, podemos inferir que, na média, a soma de holders de Bitcoin está no lucro. Quando o MVRV cai abaixo de 1, infere-se o contrário. Ou seja, o preço atual das moedas é menor que o preço que detinham na última vez que foram movidas e possivelmente adquiridas. Atualmente, o MVRV de 365 dias está pairando em torno de 1.72, um território neo. No entanto, nos últimos quatro anos, o topo local do Bitcoin ocorreu quando o MVRV ultrapassou a marca de 2,5. Portanto, em tese, ainda há espaço para o Bitcoin se valorizar antes que surja uma fonte de ameaça de liquidação. O próximo indicador relevante para os investidores de longo prazo é a distribuição do estoque de moedas entre as baleias do Bitcoin. Os investidores que detêm entre 1.000 e 10.000 Bitcoins têm mantido uma tendência de acumulação desde junho de 2021. O mesmo vale para as carteiras que detêm entre 10.000 e 100.000 Bitcoins. As baleias menores aumentaram 6,5% de 2.034 para 2.166, enquanto as baleias maiores aumentaram de 78 para 85. Esses números indicam que as instituições estão otimistas em relação à ação de preço do preço do Bitcoin no futuro. O terceiro indicador mostra a variação do suprimento de Bitcoin disponível nas exchanges. Desde março de 2020, uma média de 96.000 Bitcoins foram sacados das exchanges. Os impactos dessas retiradas recorrentes e de alta magnitude fez com que o saldo total mantido nas exchanges tenha atingido seu nível mais baixo desde agosto de 2018. Segundo afirmou o recente boletim da empresa de análise de dados on-chain, a Glassnode. E esse cenário efetivamente reduz a pressão vendedora sobre o ativo. Então pessoal, se preparem porque temos uma alta a caminho.